A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, que fila longa é aquela? É, o que está acontecendo ali? Agora, servindo brunch e bebo quanto puder de blood marinadas. Aê, Bob, tem uma fila gigante fora do seu restaurante. Ei, pera, mas a fila é minha. Só nós temos. Muito engraçado, Jimmy. É, se chama brunch, Bob. Leia a respeito. Por que não leia a respeito? É, bem aqui, leia isso. Ele está falando com o bumbum, como um livro. Aê, para de explicar. Só estava esclarecendo. Vou entrar, então divirtam-se. Não tem fila. Você devia entrar logo. Maldito Jimmy Pesto. Será que as pessoas vieram por aquilo? Sim, família, jovens, grupos de amigas que acabaram de terminar seus noivados. Talvez possamos fazer isso. A gente já serve comida. Bom, eu adoro cozinhar ovos. Poderia ser divertido. Então eu disse, não tenho fome, tenho divertifome. Pense, e se você tem... 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 Pense, e se você tem...